Olá, boa tarde! Muito mais dessa segunda-feira tá começando agora. Olha, é uma segunda-feira cinzenta, né? Com muita chuva, mas um clima assim bem tranquilo nas ruas. Infelizmente, as pessoas ainda estão em casa. Muita gente já foi passear, trabalhar, resolver a vida, mas as ruas ainda estão tranquilas. Bom, o programa de hoje está cheio de informação. Tem música com Natália Belar. Na gastronomia tem pão e patê com Justine Chauai. Pois é, além disso, hoje tem polêmica dos famosos. A gente vai mostrar isso tudo pra vocês. Você vai sentando aí, ficando super confortável, porque muito mais de hoje tá começando. E você não vai perder essa, né? Vamos lá? Olha, e a batida do Astral, pra começar essa segunda-feira em Alto Astral, vai ser a música de Natália Belar. Vamos a essa figura incrível da nossa música. Oi, gente! Eu sou Natália Belar, cantora e compositora paraibana. Estou passando aqui pra trazer um abraço em forma de canção a todos vocês que acompanham a programação da TV Manaíra. Essa música é nova, viu? Colapso Satélites pipocam faíscas de luz Que fingem estrelas cadentes Aê, aê, aê O mundo parou Até agora quem convida o novo despertar Por horas distantes Fiz um palmo E abraços e afetos Afeitos Olhos de tela Pintam saudades São cores que eu não vejo mais Hoje choveu Cansaço Deságua Deixa 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 cair A chuva Do fim de março Deixa Molhar No chão Da praça Deixa Gritar Essa tua vontade De ser Truvão Deixa Estar Deixa Ser Olha só A Natália Belar suavizou, não foi não? Esse início de programa E suavizou muitíssimo bem Muitíssimo bem Pra gente começar fazendo elogios Porque olha O prefeito João Pessoa, Luciano Cartacho E a gente tem dito isso aqui reiteradas vezes Tem feito um trabalho em relação ao combate ao coronavírus Sob medida mesmo, né? Sob medida e com muitos elogios As medidas de restrição que a prefeitura tomou Quando ainda não havia nenhum caso no município Deu fôlego para a preparação do sistema de saúde No último fim de semana O índice de isolamento social na capital chegou a 56% E assim, aos poucos, vamos vencendo essas batalhas De acordo com o prefeito, nesta segunda-feira serão distribuídos 45 toneladas de alimentos Vamos dar uma olhada? Pessoal, a prefeitura João Pessoa iniciou nesta segunda-feira a distribuição de 45 toneladas de alimentos São alimentos provenientes da agricultura familiar É uma parceria importante entre a prefeitura e o PA O Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal Que vai possibilitar exatamente que 50 produtores rurais De 7 municípios paraibanos Possam trazer essa alimentação direto para a mesa de mais de 2 mil famílias São pessoas que já estão cadastradas no nosso sistema de assistência social Na nossa rede de assistência social Isso é muito importante Porque sem dúvida alguma vai trazer um alimento saudável para essas famílias A prefeitura tem trabalhado bastante nesse sentido E claro que também quero fazer um chamamento a cada um de vocês Nesse final de semana, mais especificamente no domingo O nosso índice de isolamento social chegou a 56% Então é um esforço maior para que a gente possa repetir esse índice Também durante a semana E aí a gente garantir uma força maior No sentido de que a gente possa se proteger E superar esse momento difícil de pandemia Que tem realmente trazido muito transtorno para todos nós A nossa vontade, o nosso desejo é de que a gente possa ter um novo momento Onde a gente possa voltar às ruas, às nossas atividades Mas isso é preciso que seja feito com muita segurança Quero desejar uma ótima semana para todos vocês e um grande abraço Parabéns e aplausos para o prefeito Luciano Cartaz Merece mesmo, viu? Olha só, agora enquanto tem gente que faz o bem Olha só, gente, que coisa mais absurda O humorista Murilo Couto Não gosto nem de dizer o nome, né? Do programa De Noite, no SBT Realizou ataques e debochou Do forrozeiro à cisão Nas palavras de Murilo, o artista pernambucano Um nordestino, quase paraibano, vive por aqui Com décadas de trabalho consagrado Parece um, aspas Tem que dizer na aspas, né? Parece um cachorro Um drogado Aspas Os comentários têm como base Uma transmissão ao vivo De a cisão na internet Assim como os demais cantores do país O músico também fez um show no mundo virtual Para arrecadar doações Em meio à pandemia do novo coronavírus Olha, vamos mostrar aqui o vídeo No qual o humorista, para o nosso grande artista E parceira cisão Vamos lá, vamos dar uma olhada, viu? Olha esse velho, cara É uma mistura de Reginaldo Rossi Com Valderrama Jesus Cristo e o mendigo Mano, que diabo é isso? Parece um cachorro Pô Eu tô te falando Se a Luiz Amel vê esse velho aí Ela adota, achando que é um cachorro Tá na rua, entende? Cara, que velho maneiro Mostra o próprio canal dele Vidal 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 Ele tem comercial O Assisão tem comercial Patrocinado pela Samimina É muito maneiro, velho Quem tu não sabe se ele tá bêbado Se ele tá drogado Ou se ele é isso aí Esse zumbi Olha o comentário que tem aqui Olha o comentário que tem aqui Esse aí é o caceteiro do forró Ai, meu Deus do céu Olha, procurem as lives Selecione Faça essa peneira Olha, literalmente Literalmente Dito aqui, ó Olhando nos olhos É um cretino Esse rapaz aí Um cretino Não sabe a que veio no mundo, não Tá querendo ganhar espaço Às custas de quem faz um trabalho digno Com responsabilidade Com talento A Assisão não merece isso, não Ninguém merece isso Esse cara aí devia sair fora, ó Sai do SBT Show Show mesmo, né Na nossa culinária Bom, vamos sair dessa coisa chata, né Vai ter agora Um momento assim bem especial Na nossa culinária Vai ter agora Um espesso maravilhoso Um momento maravilhoso Que quem vai possibilitar É a Justine Chauai Chaui Poli Ela é Justine Poli Ela também vai falar De uns pães low carbs Que está fazendo o maior sucesso Vamos acompanhar O que ela sugere pra gente Então pessoal Vamos lá pra receita É um requeijão de castanha Que eu aprendi Achei super fácil Faço aqui em casa Como com os meus pães Que estão ali atrás Que depois eu vou falar Pra vocês sobre eles E é um requeijão de castanha De caju Que você faz No liquidificador Você pega 400 gramas De castanha de caju crua Que ela já tem que estar Ela fica de molho Por volta de 5 a 6 horas Você pode deixar de molho Você coloca no liquid Sem sal também Você põe meio limão Suquinho de limão Um alho Eu gosto Por o alho cool Umas pitadinhas de sal A gosto Quando você quiser Pimenta Azeite de oliva Eu estou colocando 30 ml Então vai de O quanto vocês gostarem Do sabor Do azeite E Meia xícara de alho Ah, você também pode colocar Um pouquinho de vinagre De vinho branco E é só bater tudo No liquidificador Pra ficar uma pastinha Bem cremosa Então agora A gente vai tirar Olha só Pra vocês verem aí É só você colocar na geladeira Então O requeijão de castanha Pra ficar mais geladinho Que dá um gostinho melhor Olha, não acabou não ainda A receita da Justine Ela Depois do intervalo comercial Que a gente vai agora Ela continua aí o trabalho Pra vocês verem Que delícia, né? Sem falar no talento Dessa menina Que é linda É uma paulista Que passou um tempo Morando no Rio Grande do Norte E hoje está aqui Emprestando talento E acontecendo nas redes Como você está vendo aí E agora Na TV Manaíra Não é isso? A gente vai ao intervalo comercial E volta já já E a gente está voltando Eu já estou aqui Com o Café São Brás Pra ver a segunda parte Da nossa Gastronome de hoje Com a publicitária Justine Chuaipoli Tem dois nomes aí Os nomes são diferenciados Está justificado Ela é de São Paulo De uma família super tradicional E a gente muito bonita Que hoje está emprestando Um colorido especial Ao vídeo da TV Manaíra Vamos lá Oi gente Então Eu sou a Justine Eu sou publicitária Mas agora Estou empreitando Na área da gastronomia Na verdade Nem é ter gastronomia Assim Comecei a fazer Uns pães low carb Fui para o curso Em janeiro E aprendi Adorei E acabei começando A treinar Fazer em casa E Ah, deu a quarentena A gente ficou mais tempo Em casa ainda Acabou que Os pães estão saindo Super gostosos E eu estou vendendo E as pessoas estão gostando muito Os pães low carb Eles são o que? Baixo carboidrato Então As pessoas podem Comer melhor Comer o pão Com a saúde melhor Do pão Vamos dizer assim E eles são feitos Com mix de farinhas De oleaginosas Eu uso todos eles Com farinha de amêndoa Linhaça É um mix Que a gente faz E não vai glúten Então para quem é celíaco Também É uma boa pedida E é muito bom Muito bom mesmo Não é porque Estou fazendo É porque as pessoas Estão falando E graças a Deus Estão repetindo as compras Eu trouxe dois Hoje para vocês Aqui ver Esse primeiro aqui É o pão de ervas Vou cortar Para vocês verem Como é por dentro Tá bom? Ó É um pão de forma Sem glúten Gostoso Que você pode comer De vários jeitos Eu vou fazer aqui Um dos outros jeitos Que eu indico Muitos clientes Que eu comer Que é na frigideira Açaí Nossa Fica muito bom Muito bom mesmo Esse aqui é um E o outro Que eu trouxe É o brioche Pão brioche Qual a diferença? Ele é feito Com manteiga ghee O outro vai azeite E esse vai manteiga ghee É um pãozinho Mais amanteigado Brioche a gente come Com o brioche Convencional Tradicional Fica muito bom No sanduíche Né? Esse daqui Eu fiz em formato De pão De forma Mas está muito bom também Vou cortar Para vocês verem Como ó Também Fofinho E Eu vou comer Com o patê De castanha Que eu fiz O bom desses pães É que comendo puro É ótimo Ou com o patê Ou sem nada Eu vou cortar Mais umas fatias Para poder assar Aqui em casa Todo mundo ama Mas o bom mesmo É saber que a galera Que não é da minha casa Também ama Então a gente sabe Que é bom, né? A gente pode comprovar O de ervas É o mais pedido É ervas finas Vai alecrim E vai orégano O de parmesão Eu não trouxe aqui hoje Mas também Sai muito Ralo parmesão Ainda corta uns pedacinhos O pão por dentro Nossa, fica muito bom E também Estou agora testando O australiano Que é aquele pão Marronzinho Sabe daquele restaurante Não sei se vocês sabem Mas é um pão Marronzinho Que fica muito bom Também Ser colocado Porque Ele é um Ele é adocicado Mas ele Ele não vai açúcar Ele não vai açúcar Ele vai xilitol Então, gente Eu vou agora assar Esses pedacinhos Para vocês verem Como fica A panela Já tinha um pouquinho De azeite Mas não precisa Então você deixa Aqui um pouquinho E depois você vira Voltei, gente Então, ó Vocês podem colocar No forno também Fica muito bom Estilo brisqueta Sabe as torradinhas Eu gosto ele mais molinho Mais crocante Vai ficar top Mas eu prefiro ele molinho Porque Tá, eu gosto mais Ficou torradinho E vou comer Com o meu café Hum Com azeite Fica ótimo Com a manteiga Eu também quero fazer Um creme de abacate Então, gente Se vocês querem Conhecer melhor O meu trabalho Que eu faço Com muito amor E carinho Muito amor E carinho mesmo É só seguir No Instagram Arroba Nova Padeira Ou então O meu telefone Que é ddd84988994494 Vai ser muito bom Atender vocês Isso em João Pessoa E Natal São os dois lugares Que eu estou Fazendo as entregas Mas também quero expandir Para outras duas cidades Que é Recife E Currasnópolis Que é a interior Do Rio Grande do Norte Onde eu tenho contatos Por lá Então é isso, pessoal Muito obrigada E espero que vocês tenham gostado E Lirigem Então a Justine É essa figura Bonita Simpática E talentosa A gente está vendo aí Ela falou logo Nesse pão aí Que não leva açúcar A gente já fica de olho Querendo ver tal Mas realmente são duas dicas boas Da pasta E do pão Que ela mesma está produzindo Bom Olha Ainda pouco a gente falou aí De um cara Que estava Que tinha escorregado mesmo aí Naquilo que é A postura Série De um comunicador E fez acusações Acusações mesmo É preconceito Né Contra o forrozeiro A cisão Agora Nesse final de semana A influenciadora Gabriela Pugliese Fez uma festa De arromba Em sua casa E convidou Várias pessoas Olha que Que coisa proibitiva Né Que em tempo De coronavírus Ninguém deve Estar fazendo Festas com públicos Né Essa é aglomeração E todo mundo sabe Que a Pugliese Teve coronavírus Ela foi uma das primeiras Uma das primeiras Naquele super casamento Que houve lá na Bahia Que Preta Gil Foi contaminada Que várias pessoas Foi uma revolução Um casamento Que o noivo A noiva também Bom Ela foi uma das Que teve o problema Do coronavírus É Enfrentou Ficou curada Né E aí Tá com Essa Essa questão Da proteção Né Porque cria Uma proteção E recentemente É E recentemente Não E aí Ela fez essa festa Mas só que Publicou E como publicou Gerou uma revolta Geral A influência Tá na internet Numa polêmica Enorme Todo mundo Criticando Vamos dar uma olhada Aí nos vídeos Da festa Fazendo esse vídeo Pra pedir desculpa Do fundo do meu coração Ontem eu juntei Meia dúzia de amigos Aqui em casa A gente pediu comida A gente bebeu Eu me passei Postei Falei besteira Enfim Eu tô Extremamente arrependida Tomar O telepronto O telepronto Tá indo mais rápido Fui responsável Imatura E mais uma vez Eu queria pedir desculpas E eu errei Porque não é pra juntar Gente em casa Porque eu sei Que tem pessoas Passando dificuldade Porque é ofensivo Porque não ajuda Ninguém Nesse momento A quarentena Tá difícil pra mim Mas eu sei que tá Muito mais difícil Pra outras pessoas E eu que me proponho Sempre a falar Sobre como a vida Pode ser maravilhosa Eu tenho que ter responsabilidade Sobre o que eu faço Sobre o que eu posto Sobre o que eu falo Então mais uma vez Eu queria pedir desculpas Assim do fundo Do meu coração Eu só tô fazendo esse vídeo Pra pedir desculpa Do fundo do meu coração Ontem eu juntei Meia dúzia de amigos Aqui em casa Pois é Essa história De pedir desculpas É muito séria A gente tem que aceitar Porque todo cristão Deve entender que A pessoa que erra Tem direito Deveres E nós temos que Acolher o pedido De desculpas Mas É Fica aquela dúvida Foi Foram seis pessoas Mesmo Meia dúzia Não foi Não foi Foi muito mais gente Essa ideia de querer Fazer festa Não é época De fazer festa Faz festa com o povo De dentro de casa Convidar gente Todo mundo abraçado Você tá vendo aí no vídeo Todo mundo abraçado Colado Rostinho colado Que desculpa é essa Que arrependimento é esse Bom Mas a gente vai deixar pra lá Porque Gabriela Pogliese É muito Já tem mais de 20 anos E a gente não tem que dar conta Apenas Vai pra vitrine Leva pedra E tem que aceitar Não é não? Olha só Vamos ao vídeo aqui Com Oscar Neto Que tá na Band News E deve ter notícias pra gente Bom dia Boa tarde Oscar Boa tarde É só pra complementar O seu comentário Lamentar nessas situações Que a gente tá precisando Tanto de isolamento Mas em contrapartida a isso Os pessoenses Estão cumprindo O isolamento social Estão fazendo a sua parte Isso quem diz É a prefeitura Daquele de João Pessoa Gerardo Porque mais da metade Estão cumprindo O isolamento social Aqui na capital paraibana Segundo a prefeitura Ontem Mais de 56% Isso num domingo Das pessoas Respeitaram As medidas de isolamento social Determinadas Em um decreto municipal A gente sabe Que vai ser difícil E é muito difícil Segurar 100% Do povo em casa Até porque Tem gente que trabalha Os profissionais da saúde Taxistas Nós da imprensa também Mas é um número Bem significativo Esses índices Foram registrados Os maiores Nos bairros da Penha E em Seixas Com números Bastante significativos Superiores a 70% Que é o que recomenda A Organização Mundial da Saúde E autoridades sanitárias também Já na contramão disso O bairro Barra de Gramami Registrou o pior índice Com 38% das pessoas Respeitando essa medida Esse monitoramento Gerardo É uma parceria da prefeitura Com uma startup E também está sendo intensificado Em carros de som Pelos bairros aqui da capital paraibana Pedindo para que o povo Fique em casa E cumpra esse isolamento social Dos 543 casos Confirmados aqui no estado 349 estão presentes Aqui em João Pessoa Ou seja 64% desse total Entre os bairros Mais afetados Está Manaíra Com 21 casos confirmados O Cristo Redentor Com 20 E Mangabeira Como todo mundo sabe O maior bairro Aqui da capital paraibana Com cerca de 75 mil habitantes Está com 18 casos confirmados E o recado que a gente dá É fique em casa Para que a gente consiga Superar esses dados E essa pandemia também Olha Oscar Não bastasse sair de casa Seja pela razão que for O pior é que Por onde a gente passa Tem aglomeração Tem gente nos pontos de ônibus Tem gente nas filas Das lotéricas Tem gente nas praças Tem gente na praia Tudo sentado junto Rindo como se nada Estivesse acontecendo O mais incrível é isso Porque eu entendo A necessidade de trabalhar A necessidade de Nós estamos aqui Eu venho Eu saio de casa Venho direto para o estúdio Volto para casa Com todos os cuidados Com os distanciamentos Que são até exagerados Mas o fato concreto É que as pessoas Estão confundindo as bolas Ah fulano saiu Eu vou sair também Exatamente Maria vai com as outras Seja-feira eu passando Quando eu saí daqui Eu fui pela orla Para ver outros ambientes Para ver dentro do carro Passando rapidamente Um monte de gente correndo E ninguém tem distanciamento De ninguém não É quase que se batendo É verdade Infelizmente A gente assiste isso E vamos lutar Para que a coisa Mesmo com isso Não se dissemine Com tanta rapidez E o complicado é que A gente defendia As autoridades no caso Defendia o isolamento Mesmo antes Dos casos serem confirmados Aqui na Paraíba Sim E agora o povo Está com essa ideia De liberar E a gente nem chegou No pico ainda É complicado É muito complicado É como você diz Alguma pessoa Emite uma opinião Ah Tem que trabalhar Tem que movimentar A economia Eu estou junto De vocês Enfim Aí o povo escuta E se rebela Quer sair de casa Em Campina Grande Teve uma oração Feita pelos comerciantes Pedindo a abertura Do comércio Enfim É difícil Para todo mundo Mas é melhor saúde A saúde em primeiro lugar É porque se não tiver saúde Não vai ter venda Não vai ter comércio Compra, ninguém vende Ninguém sai de casa Enfim É muito difícil Obrigado Obrigado pela sua participação Valeu Gerardo Então Olha O cantor Mumuzinho Que recentemente Fechou na varanda Do seu prédio Está com Covid-19 Olha só Seguiu a risca aí Pelo que eu estou vendo E ainda assim pegou Ele gravou um vídeo Para os fãs A gente vai ver agora Oi gente Tudo bem? Boa noite É Só para agradecer As mensagens de carinho Eu vou ficar bem Queria agradecer Todas as mensagens De carinho Meu fã Meu fã clube Imprensa Minha família Eu vou ficar bem Estou sendo bem cuidado Aqui no hospital Vitória Mas Vou ficar bem Tá bom gente? Orem por mim E Estou sendo medicado aqui Para Sacovit 19 E a pneumonia Que eu estou Continuem orando por mim Tá bom? Beijo grande para vocês Se cuidem Valeu Beijo Olha Dois grandes personagens Da cultura brasileira Com Vamos dizer assim Com projeção internacional Da mesma família A família Brenan De Pernambuco Faleceram Nesse primeiro trimestre Quadrimestre Quadrimestre No caso De 2020 Primeiro foi Francisco Brenan No início do ano Um artista plástico E empresário Renomado Gente da maior projeção E talento E talento Aqui na Paraíba Com muitas exposições De painéis Obras de arte Por todas as partes Do estado Francisco Brenan No último final de semana O irmão de Francisco Brenan Ricardo Brenan Um super empresário Dono de Um patrimônio Realmente fantástico E um grande colecionador De arte Faleceu Faleceu de Covid-19 Do coronavírus Aos 92 anos Um símbolo Um símbolo Do arrojo Do empreendedorismo Da sensibilidade Para as artes Ricardo Brenan Construiu uma história Belíssima Que nós vamos exibir agora Num vídeo Que foi feito Pela família Recentemente Que a gente vai exibir Nesse momento Para você que está em casa Talvez que não saiba Da projeção E do grande homem Que foi Ricardo Brenan Vamos ao vídeo Uma história marcada Pelo sucesso Pernambucano Que ganhou fama internacional E que mantém A vontade De um iniciante Assim é Ricardo Coimbra De Almeida Brenan Ele nasceu Na usina Santo Inácio No cabo de Santo Agostinho Em 1927 A história De Ricardo Brenan Com o Recife Começou cedo Aos 4 anos Veio morar Com a família Na usina São João Navázia Na cidade Cresceu Estudou engenharia Na UFPE E passou a se dedicar Aos negócios Da família Foram décadas De trabalho E de sucesso Empresarial Com o olhar Sempre voltado Para a inovação E a excelência Dos produtos As indústrias Se expandiram O senhor Estabelece Começa A expandir Os negócios Mas o senhor Teve a oportunidade De ir para outros lugares O senhor pensou Em morar em alguma Outra cidade Na sua vida Eu acho Que o homem De Pernambuco É arraigado A terra Por mais dificuldades Que o Estado Ofereça Mas você Dificilmente Deixa isso Aqui Para ir lá Para fora Além do Ricardo Brenan Industrial E empresário É impossível Não associá-lo A cultura E ao amor Pelas artes Na entrevista Ao vereador André Regis É claro Que o Instituto Ricardo Brenan Não poderia Ficar de fora Um legado Cultural Para o povo Do Recife De Pernambuco E do Brasil O senhor Tem o maior presente Veja Nenhum indivíduo Em toda a história Do Recife Foi capaz De um gesto Homem Encabulado Da minha Por mais tarde Olha o doutor Ricardo Não conheço Ninguém Todos me conhecem Graças Talvez Isso Concedia Porque Hoje É ponto De encontro De vinda De visitantes De criancinhas Não se fala Você conhece O Instituto O Instituto Ricardo Brenan Foi inaugurado No dia 12 de setembro De 2002 O nome Foi em homenagem Ao querido Tio Ricardo De quem Herdou o gosto Pelas artes E pelas peças Antigas Ocupam Uma área De mais De 77 mil Metros quadrados Nas terras Do antigo Engenho São João Na Vásia Construções Inspiradas Em castelos Do interior Da França Encantam O público A galeria A pinacoteca O castelo Das armas A capela Reúne um histórico E valioso Acervo Composto por milhares De peças Que foram E continuam Sendo adquiridas Pelo próprio Ricardo Durante viagens Pelos cinco Continentes Elas estão Espalhadas Por toda a parte Até nos jardins Como a réplica Do David Michelangelo Uma das cinco Cópias autorizadas Do mundo E a mulher No cavalo Do colombiano Fernando Botero O hábito De colecionar Começou ainda Criança Quando ganhou Este simples Canivete Do tio Ricardo A paixão Foi tão Avassaladora Que hoje Os canivetes Se multiplicaram E não só Canivetes Facas Lanças Armaduras Escudos Espadas Estas Por exemplo São folhadas A ouro E cravejadas Com brilhantes Pertenceram Ao rei Faruque Um dos últimos Reis do Egito Ricardo Brenan Ricardo Brenan Está entre os cinco Maiores colecionadores De armas brancas Do planeta São aproximadamente 4.500 peças O instituto Também possui Raridades Como este Sarcófago Do século II Na pinacoteca Tapeçarias Móveis Porcelanas E objetos Do período Holandês No Brasil Do século XVII Este livro Era uma espécie De diário de bordo De Maurício De Nassau No setor De peças Orientais Obras Com detalhes Minuciosos O que dizer Desses cavalos De mafim Esculpidos Numa presa De mamute Aqui Também fica O museu De cera Com bonecos Que representam Um julgamento Da corte francesa Na época De Luís XIV O famoso Rei Sol Esta sala Abriga a maior Coleção particular De obras Do pintor holandês Franz Post O primeiro Paisagista Das Américas São 20 telas E duas aquarelas Destaque Para o quadro Forte Frederic Hendrick De 1640 Que retrata O atual Forte Das Cinco Pontas Nos quase 17 anos De existência O Instituto Ricardo Brenan Virou fenômeno De popularidade Já foi visitado Por cerca De 3 milhões De pessoas De acordo Com o site De viagens TripAdvisor É um dos museus Mais frequentados Do Brasil E da América do Sul E um dos mais Bem avaliados Do mundo O Recife Também estremece De alegria Em tê-lo Como filho da terra Terminamos Com o verso Do poeta português Fernando Pessoa Que serve de lema Para toda essa história Contada até aqui E que sempre Inspirou o doutor Ricardo Deus quer O homem sonha A obra nasce Olha Esse pernambucano Realmente construiu Uma história Belíssima E que Oxalá Que muitos outros Milionários Pessoas bem sucedidas Seguissem esse caminho De fazer um espaço Construir um espaço Ou bancar O funcionamento De um espaço Que o cidadão Pudesse realmente Receber A melhor informação Cultural O Instituto Ricardo Brenanos Na Várzea Que ali Nas proximidades Da BR-230 101 BR-101 Em frente A sede Da Sudene Por trás Da Universidade Federal De Pernambuco Onde está Inserido É um espaço Que é para ser visitado Por todo mundo Tem também Dentro desse acervo Além do museu Que acabou de ser exibido Tem uma área Onde acontecem Grandes recepções Tem uma igreja Maravilhosa Sensacional Das igrejas Mais bonitas Do Nordeste Do Brasil É uma arquitetura Linda Diferenciada Vitoriana Se eu não me engano Com vitrais Belíssimos E onde acontecem Casamentos Maravilhosos Ricardo Brenan Construiu uma história Deixa um legado Fenomenal Como poucas pessoas Neste país E pode-se dizer No mundo Tem conseguido Fazer e deixar Esse legado Para o seu povo Nordestino Não é isso? Então A nossa produção Está agora Trazendo para a gente E você já deve Estar enxergando Aí no vídeo A atualização Do convite Aqui na Paraíba A atualização Do coronavírus 543 casos Confirmados 1421 Descartados 119 Recuperados Esse é o melhor Número Por isso que é verde Forte ali De esperança Infelizmente 150 óbitos Confirmados Os suspeitos Internados São 157 A enfermaria Temos 123 Pessoas Em enfermaria E 34 Na UTI Olha São muitos casos Do coronavírus Muitos casos Bem próximos Da gente Todo mundo Já está Naquela fase Infelizmente De dizer Fulano Beltrano Bem próximo O que faz Com que a gente Tenha que reforçar Esse cuidado Com o tempo Há uma tendência De todos nós Flexibilizarmos Não sente Chegar Aí vai dizer Não tem isso não Não sei o que Aí você fica ali Naquela Querendo se enganar A televisão Informando Informando Acha que é exagero Que é Sei lá Não gosto nem De dizer Porque são tantas Referências Ruins Mas O fato Concreto É que o Coronavírus Está aí E nós estamos Vivendo um dos Piores momentos Dele Aqui no Nordeste São Paulo Já está lá Na frente E também Os números Mostram no Brasil Que é lá O epicentro Mas vamos voltar Aqui ao estúdio Da Band News Com Oscar Neto Que deve ter Mais alguma Informação Para a gente E aí Oscar Boa tarde Gerardo Temos informações sim Devem ser testados Hoje 26 tripulantes De um navio Atracado aqui No Porto de Cabedelo Esse navio Veio da cidade De Guamaré No Rio Grande do Norte É um navio Petroleiro E duas pessoas Durante a viagem Apresentaram sintomas De febre Por isso Que ele está sendo Acompanhado Tanto pela Polícia Federal Como por órgãos De saúde Aqui Do estado Então Essas 26 pessoas Devem ser testadas Ainda hoje Aqui No Porto de Cabedelo Para saber Se tem o corona Ainda segundo A companhia DOCAS Que administra o porto O isolamento Vai continuar Até que saia O resultado dos exames E caso Haja algum caso Confirmado Para o coronavírus Essa pessoa Será desembarcada E encaminhada Para os serviços De saúde E o navio Entrará em quarentena Como determina O plano de contingência Estadual Até o momento A Paraíba Já registrou 543 casos Confirmados Confirmados Pelo coronavírus Destes 119 pessoas Foram curadas E 50 morreram Esse foi o quadro Que você trouxe Aí na sua programação Você sabe que Cabedelo Para mim É uma das cidades Mais problemáticas Por conta do porto Do atracamento De navios Que não são navios De muitos passageiros Não É navio comercial Mesmo E nesse comercial É gente que traz E aí você vê Tem que ter muito cuidado Né Oscar Exato Dá para flexibilizar Tem que se olhar Como é que vai conseguir Abrir o comércio De que forma Ele vai funcionar Exatamente Como é que a gente Vai poder ter certeza Que vai estar se expondo Mas vai estar tendo Uma proteção As pessoas vão estar próximas Os escritórios Como é que vão funcionar Esse conceito aberto Com não sei quantos birôs Numa mesma sala Um quase batendo no outro A verdade Ninguém sabe Como é que vai ser Daqui para frente A verdade é essa Outra informação Que eu queria trazer Não é da Paraíba Mas é de Pernambuco E todo mundo sabe Que o que acontece Em Pernambuco Paraíba e Pernambuco É tudo a mesma coisa Exatamente Se reflete Se reflete aqui também Porque com 460 casos Confirmados Em 24 horas Chega a 5.358 O número de pessoas Infectadas pelo coronavírus Em Pernambuco O que pode ocasionar aqui Caso os leitos da UTI E enfermarias em Pernambuco Sejam totalmente ocupados Eles vão usar Com certeza Vão trazer pacientes Para ser tratados Aqui na Paraíba E isso tem preocupado Também tanto O secretário de saúde Como o governador João Azevedo Já deixou bem claro Essa apreensão Caso isso aconteça No momento 13 respiradores Que foram comprados Pelo governo de Pernambuco Já foram Já estão sendo encaminhados Para o estado Após uma determinação judicial Porque essa empresa Lá de São Paulo Que eles compraram Alegavam que esses equipamentos Estavam destinados Ao governo federal Sendo que o Ministério Da Saúde Negou totalmente isso Em relação aos dados De UTIs E enfermarias Já estão em 96% Ocupadas Lá no estado De Pernambuco E por isso Essa apreensão De que esses pacientes Possam vir para cá E a gente não consiga Tratar nem os nossos Mas vamos torcer Para que isso não aconteça É verdade É verdade A solidariedade É algo muito importante Ficou exacerbado Durante esse período De pandemia Fortemente no Brasil Mas num caso como esse A gente vai acolher Sem saber se vai precisar É uma coisa de Tapar o céu Com o sol Com a peneira Mas enfim Se está em aberto Aqui traz gente Porque vai se dando um jeito A verdade é essa aí Muito obrigado novamente Pela sua participação Sempre muito positiva No Muito Mais Até amanhã Gerardo Então Olha só Na linha de frente Do combate ao coronavírus Muitos profissionais Têm sido infectados Pelo Covid-19 Alguns não resistem A doença Já outros Por sorte Conseguem sobreviver E voltar ao trabalho O que é muito bom Confira agora A reportagem De Joana Brito Funcionário do SAMU Há 15 anos O condutor socorrista João Azevedo Mais conhecido Como Júnior do SAMU Nunca imaginou Passar por uma situação Difícil Como a que passou Nos últimos dias Apaixonado pela profissão Júnior teve que ser afastado Depois que testou positivo Para a Covid-19 O coronavírus Chegou sem avisar Tirou as forças E a disposição de Júnior Que nem faz parte Do grupo de risco De repente Ele se viu sem ar E pior Sem a companhia Das pessoas Que tanto ama Logo Júnior Que já socorreu Tanta gente Teve que passar Dias difíceis Em um leito de hospital Houve as ocorrências Do SAMU Com suspeita Do Covid-19 Tá certo A princípio A primeira ocorrência Que eu fiz Foi de uma senhora Lá em Mumbaba No PSF Nós estávamos Aparamentados Todos com equipamento De proteção Levamos ela Para o Clementino Fraga No mesmo dia Houve uma ocorrência De um senhor Que tinha sido socorrido Para a UPA de manhã E voltou para casa E à noite Nós fomos buscar ele Tá certo E na terceira ocorrência Que foi dois dias depois Foi quando eu comecei Realmente a me sentir mal Porque A gente socorreu Um morador de rua Ele com desconforto respiratório Muito forte E febre alta Tá certo Inclusive ele cheirava tina E levamos ele Para a UPA Aceania Depois daí Não tive mais como Trabalhar Eu senti Fortes dores de cabeça Né Achando que era até Uma reação Da vacina Da influência Que eu tinha tomado Logo no início Do mês de abril E umas dores Pelo corpo Principalmente nas costas E os médicos Acharam melhor Por me afastar A esposa dele Acredita ter sido contaminada Mesmo com o resultado Do teste Tendo dado negativo Regina continua Se prevenindo E vai fazer a contraprova Do exame Todos os sintomas Que ele teve Eu tive Mas a única diferença Do meu sintoma Para o dele Foi o desconforto respiratório Nós chegamos a fazer o exame Né Nós estávamos aduentados E no dia 10 A secretaria Esteve aqui Para fazer O nosso exame O meu deu negativo Né Mas Eu acredito Que tem um exame Falso negativo Eu vou repetir o exame Porque eu preciso saber Depois de 14 longos dias Internado No complexo hospitalar Clementino Fraga Júnior está curado E não vê a hora De voltar a trabalhar Eu não escolhi Estar no SAMU Né Eu fui escolhido por Deus Para estar lá Para uma missão Então Nós Nossos colegas Também Que passaram Por essa situação Sentem a sensação Mesmo de alívio Né Que Alguns já voltaram Ao trabalho Estão trabalhando Novamente Estão ansiosos Para voltar Demais É Esse manto Aqui O macacão azul Só saudade Assim como Júnior Outros profissionais Que estão na linha De frente No combate A doença Também foram contaminados Pelo coronavírus De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde Até o dia 21 de abril 45 profissionais Da saúde Foram infectados Pelo novo coronavírus Pelo novo coronavírus Isso significa Que em apenas Uma semana O número de profissionais Que contraíram Uma doença Subiu 66% O recado que eu deixo As pessoas É que fiquem em casa Isso não é uma doença Não é uma brincadeira Não é Eu senti na pele O que é ser O que é ter essa doença É muito grave É muito grave mesmo E esse povo Esses profissionais Da saúde São quem estão fazendo A grande muralha De proteção Ao cidadão Eles estão Na frente Eles são Do pelotão de frente Dessa guerra Terrível Contra esse vírus Que ainda Tem tempo De instalação De chegar Aqui Com mais força ainda O que é pior Portanto vamos redobrar Nossas Nossos Nossas A gente chega Fica sem ar Nossas proteções Mesmo Porque O céu Não está bom Mesmo Está cinzento E as coisas Tem que dar Um caminho Mas para poder A gente sair Desse momento Turvo De muita nebulosidade A gente escolheu Um novo trabalho De Natália Belar Para poder A gente encerrar O programa de hoje Em altíssimo astral Porque esse é o nosso Propósito É levar para vocês O conforto A descontração O sorriso A satisfação Todo início de tarde E para poder Isso acontecer Nesse momento final Do programa Natália Belar Vai cantar E a gente já se despede Prometendo voltar Amanhã 1h40 da tarde Com o Capilé Fazendo lançamento Aqui no programa Vamos lá Natália Belar E até amanhã para vocês Oi gente Olha eu aqui Passando para convidar vocês A estarem junto comigo No dia 6 de maio A partir das 5 horas da tarde No Happy Hour Da Vivaz Comunicação Essa parceira Que me acompanha aí Ao longo da minha carreira Eu estou matando a saudade Conversando através Do perfil Da minha amiga Jornalista Andréia Barros Costa Falando sobre música Trazendo canções E principalmente Emanando boas energias Para a gente passar Por tudo isso logo Tá? Espero vocês Dia 6 de maio Às 5 horas da tarde Deixa a vida girar Feito roda gigante Pra do alto enxergar O paraíso inconstante Desse Até amanhã